E também ainda não está definido o valor das futuras parcelas do auxílio, imagem, Reuters, Adriano Machado, o presidente Jair Bolsonaro vai promover na terça-feira pela manhã no Palácio da Alvorada uma reunião com líderes partidários para oficializar a prorrogação até o final do ano do auxílio emergencial pago a vulneráveis e trabalhadores informais devido à pandemia de coronavírus, disseram duas fontes a Reuters. Bolsonaro convocou os parlamentares para o encontro às 8 horas. A grande discussão sobre a prorrogação do benefício refere-se ao valor traiço atualmente e ela está em R$ 600 por mês. Uma das fontes disse que o valor do benefício deverá girar em torno de R$ 300, mas ainda não está definido. No sábado, o deputado Arthur Lira, PPAL, líder de um grande bloco parlamentar na Câmara e um dos principais líderes do chamado Centrão, disse no Twitter que Bolsonaro anunciará oficialmente na terça-feira a prorrogação do auxílio. Bolsonaro já confirmou que o auxílio será renovado até o final do ano, mas uma cerimônia para oficialização prevista para terça passada foi adiada após o presidente ter rejeitado proposta apresentada pelo Ministério da Economia para o programa Renda Brasil, que irá substituir o Bolsa Família e cujo lançamento ocorreria no mesmo dia. Também ainda não está definido o valor das futuras parcelas do auxílio. Já está certo que o benefício não será mantido nos atuais R$ 600 mensais devido ao elevado impacto financeiro, R$ 50 bilhões por mês. Mas Bolsonaro disse que considera os R$ 200 propostos pelo Ministério da Economia insuficientes. O pagamento do auxílio tem sido fundamental para manter a atividade econômica em meio à pandemia, além de ter ajudado, conforme pesquisas de opinião, a alavancar a popularidade do presidente. Let's Blockades. Oui? Não. 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 Não.